Depois de 40 anos de omissão do parlamento, do desprezo da sociedade, da indiferença da igreja, depois de décadas e décadas de impunidade, de dor, de vergonha, de lamento, finalmente a luta contra o preconceito ganhou uma batalha histórica. Agora, lei, homofobia é crime? Sim! Assim, foi preciso apelar a mais alta corte de justiça do país para se reconhecer o óbvio. A partir de agora, a violência física ou verbal, o discurso de ódio, a discriminação e o preconceito contra pessoas em razão unicamente de sua orientação sexual não passarão impunes. Foi o que decidiu a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o brilhante voto do relator Celso de Mello. Além de reconhecer a desídia, o descuido do parlamento em promover lei em proteção à comunidade LGBT, o decano da corte, Celso de Mello, equiparou a homofobia ao crime de racismo. Celso de Mello seguiu fielmente a nova concepção de racismo que foi entendida e adotada pela Corte Suprema. Eu explico. Como não existem raças de seres humanos, mas tão somente etnias, grupos sociais, o conceito de racismo precisou ser revisto. E ele foi revisto e ressignificado. Então, racismo passou a denominar toda manifestação de ódio e preconceito contra grupos minoritários, grupos humanos minoritários ou hipossuficientes, aqueles considerados vulneráveis. É racismo a discriminação em razão da cor da pele, da etnia, da religião e até mesmo da procedência nacional. É o famoso preconceito contra nordestinos, lembram? Pois é, da cadeia. É bom lembrar. E agora, junta-se a esses grupos a comunidade LGBT. Sejam todos muito bem-vindos. Já não era sem tempo. Lembrando que racismo contra qualquer desses grupos que eu citei é crime inafiançável e imprescritível, o que quer dizer que o racista, ele não poderá pagar fiança para responder ao processo em liberdade. E o crime que ele cometeu não vai expirar, não vai caducar, como se diz no direito. Lamentável foi ouvir, nessa sexta-feira, da boca do próprio presidente da república, que a criminalização da homofobia, essa conquista histórica da sociedade brasileira, ele disse que a criminalização da homofobia vai gerar mais preconceito contra os LGBT. Isso só como ameaça, presidente, ou no mínimo como sugestão. Eu tomaria mais cuidado com as palavras a partir de agora. É que a intolerância com o diferente não será mais tolerada. E o preconceito, ele não será admitido nem mesmo sob o manto da liberdade religiosa. O ministro Celso de Mello, ele foi bem didático com relação a isso. Ele disse, Então, não será possível excusar calúnia, injúria e difamação apelando à liberdade de crença ou mesmo à liberdade de expressão. Sabe por quê? É que não existem direitos absolutos. Todo direito é relativo. Todo bem jurídico precisa ser avaliado levando em consideração um outro bem jurídico. Então, por exemplo, liberdade religiosa e dignidade da pessoa humana podem e devem conviver harmonicamente, pacificamente, desde que o bem maior, que é a dignidade humana, não seja ameaçado pelo bem menor, que é a liberdade religiosa. É assim que funciona também com a liberdade de expressão, que é sim um direito importantíssimo, vital, mas não absoluto. Quando postas em risco a dignidade, a honra e a vida de um cidadão ou de um grupo de pessoas, a liberdade de expressão pode sim se tornar um crime. Então, dessa forma, se incentivar o ódio contra pessoas ou contra um grupo de pessoas, a liberdade de culto não poderá prevalecer. É que nenhuma crença, nenhuma religião, nenhuma filosofia pode justificar o ódio, a violência. É por essa razão, meus amigos, que a apologia ao nazismo ou ao fascismo é considerada crime. É considerada crime. Apologia ao nazismo e ao fascismo. Crime. 13 de junho de 2019, o dia em que o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia, já é uma data histórica. Esse pequeno passo da justiça será um grande avanço para a civilização. E que todo ódio vire amor. Boa noite, Brasil.